o vídeo novo se iniciando tô na área mais uma vez aí vamos fazer aquele investimento tô indo no centro da cidade pegar mais alguns computadores para eu levar para a manção do game né mano paulada paulada investindo eu tô mostrando isso tudo para vocês no meu telegram se você ainda não é inscrito no meu telegram corre lá lá é uma pura a pureza da motivação tudo que eu tô fazendo passo a passo eu disponibilizo para vocês em áudio sempre que eu tô fazendo e algumas coisas eu compartilho com vocês então tô indo no centro gastar mais a pacote para deixar funcionar no cem por cento essa mansão de game aí então acompanha deixa o like talvez eu compre até mais uma câmera e alguns computadores aí vamos ver quanto a gente vai investir nesses PC para deixar tudo redondo investimento ontem a galera da tropa tava aí né tô tô tentando tentando a hora que nós acertar o pacote nós vamos tá bem se Deus quiser para cima e para cima Féus acabei de acordar de tarde bora a nossa maramba não treinei galera tô três semanas sem treinar é no vídeo anterior eu falava no vídeo anterior eu falei que empresário não consegue treinar e você citar um caso de pessoas né mas eu digo realmente empresários que não é menos prisão no outro mas fica um dia inteiro dentro de uma no escritório resolvendo melhor viajando para Miami viajando para Boston conheceu já um empresário de Snipe que o cara não tem tempo nem para escolher a roupa que ele usa tá ligado então desculpa isso eu tenho sempre eu tenho que explicar mas eu digo empresários que às vezes a meta deles também é treinar né mas eles gostam de treinar mas a meta e objetivo não são esses e você necessitaram pessoas que são atletas e o foco e objetivo deles só manter o jeito manter o físico não é o caso então galera multa tá caralho de carro nosso chazinho e tamo aqui na academia mano até vinha cada hoje eu vou tentar começar na realidade eu falei que iniciar o treino já um de outubro eu coloquei isso na minha cabeça ó tô sem dieta tô sem foco tô sem treino tô sem objetivo algum relacionado a musculação mas eu preciso até porque saúde em primeiro lugar e tem meus patrocínios né tem que honrar o shape velho não vou virar um obeso só comendo besteira o que que foi que você tá olhando de canto aí tá olhando de canto eu tava cantando minha música tava me analisando bom dia para você também você passou aqui já correria não para uma como é que eu passo falo com ninguém eu já entrei uma pessoa tentou falar comigo eu falei não calma aí calma aí calma aí eu a minha vida tá mas eu vou voltar a fazer eu preciso voltar porque agora eu ia fazer um jucar de junho agora tem que ir lá no centro resolver os probleminhas dos computadores mas vou voltar correndo hoje tem futebol de novo e vou para o treino eu cheguei na santa finge aí tá dando para se preparar lá tá mano tá dando assim treinando comendo tudo certinho gravando ainda gravando fazendo tudo sem por cento graças a deus você lembra conseguido chegou no meu som 40 mil 40 mil parece já tinha uma pegadinha né agora agora estão batendo eu sabia que o ramon também chegou na minha mão quarenta mil e chegou quarenta mil e chegou a 14 mil então é isso vim na santa finge né pegar uns computadores a investir lá para para a casa do game a cara que tá aí podem tá e eu vim aqui mesmo por necessidade eu tenho que vir aqui comprar tem gente tem que ver que trabalhar não tem que falar né mas não paga agora vai ter macho eu acabei de investir ali galera comprei três webcam cara pra caralho essas webcam 500 pau cada uma para galera fazer stream né e tamo aqui na game station né mano loja parceira nossa aí que você pode comprar seus games na desconto além de comprar no desconto nosso vem pelo togo e ainda pega seu adesivo né mano eu já game station vou deixar o endereço aqui inclusive eles montaram um canal para isso vou deixar aí na descrição galera o link do canal e saiu residente voo 3 não saiu o play 4 não também tem eu tô mexendo um pouquinho para geral ver o lançamento que saiu aqui para matar 3 cara jogava a massa velho no play 2 eu acho legal pra caralho isso aqui ó então comprando play 4 vendendo também também a gente faz na margem de troca a gente tá com bastante para ser menor vet box tem 60 play 3 então cola aí que a gente tá com preço bom rapaziada então isso passou a brota ainda bem pegar seu colante seu adesivo seu chaveiro seu joguinho do suíte também tá junto e além de divulgar aqui galera que legal vim com o gastar dinheiro aqui eu comprei três e sete tá dinheiro né pra pra mansão gamer lá galera então vou levar três pc para lá né de streaming e três webcam três periféricos três tudo cinco monitor galera pega visão só gasto e o real cada um um dois três quatro cinco conto comprei aqui na soya e cd loja mais uma vez aí fortalecendo comprei eu faço na parceria não melhor preço é difícil a parceria disso aqui mano e eu comprei aqui na centro que vende eu sei que tá precisando de um monitor mano só encosta e deixar o endereço deles aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá fazendo abdômen e aí bom tá evoluindo o show Tá evoluindo, graças a Deus Tá vindo Mas precisa vir mais Tá bem? Tô te admirando Que isso Pra melhorar o corpo Que isso, Deus O Brasil tá bem O que é isso aí, Gabi? O que vocês estão aprontando? Eu ando armado Eu ando armado, vai O que vocês estão gravando aí? A gente vai fazer uma guerra com o Bexiga Se o time X perder A gente tá querendo Tem dois times de meninas E a gente vai ver como vai ser Entendi Nossa, o Maromba Raiz aí, ó Não precisa encher mais não É só uma pecada Vocês que me acompanham Sabem o investimento que eu tô fazendo aí Mansão Grey, canal Mansão Hype Cresceu mais rápido E a Mansão Maromba, velho Que tamo aí com 1.3 milhões De acessos aí De seguidores, né? E tem o nosso canal, né? Vou mudar aqui no Google Porque a última vez os caras viram meus x-videos aqui Esse cara deram Caralho, vocês não entram x-videos Eu tô com dor de cabeça, velho Hoje tem jogo de futebol também E tem o nosso canal, né? Se você reparar, galera Fica olhando sempre o analítico Dando uma olhadinha Se você reparar, o canal Deu uma caidinha Normal Pelo fato que jogou pra cá, ó Jogou pra cá Jogou pra cá Esses dois canais aqui, ó Não se pagam É um investimento que eu tô fazendo Na CV Gastei hoje 35 mil reais em computadores Mais 40 Foram Deixa eu somar aqui 45 mil reais 50 mil reais gastei em computadores Pra esse Por esse investimento aqui Vai se pagar? Eu quero que se pague Né? Quero que se pague Estamos tentando algo novo Algo diferente Algo diferente do que já existe, né? Inclusive Eu fiz uma proposta Pra um cara De 10 milhões de seguidores Pra ele entrar Comigo Nessa proposta aqui Acompanhe o canal Vamos ver essa negociação Se dá certo Ele tá vindo pro Brasil E a gente vai sentar E negociar alguma coisa Nesse canal Porque Eu não sou do game E eu reparei que Quando a pessoa é do game O canal anda mais rápido Né? Então ele vai vir com essa função E ajudar o canal a crescer Vai investir também E vamos ver Então vai ser uma sacada grande Se eu acertar no game Se eu meter esse tiro de fuzil Aqui, mano Vai vir coisa boa E olha como ficou a vinheta Ficou pesada, mano Sente a vinheta da Mansão Grey Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva O link tá na descrição aí Tanto o link da Mansão Hype Quanto o da Mansão Grey Tá tudo aí Então deixa o like Deixa o comentário Deixa a sua opinião Vamos ver se tem alguém aqui Pra ganhar um suplemento Se tiver o comentário Com o arroba Gerson tá sempre ali Boa sorte Fora o carisma Que esse mano Com o parável Cara, é carismático pra caramba Faltou o arroba, galera Sempre que tiver o arroba De vocês aqui Eu mando o direct Peço o endereço pra vocês Anão já tá Com o dente todo amarelo Esqueceram de avisar ele Que tem que cuidar da dentadura Senão perde também É isso Eu não sei como ele tá escovando os dentes Vou até cobrar ele Nunca viu anão escovando os dentes Eu também nunca vi muitas pessoas Escovando os dentes Então eu vou falar com ele Né E O cara morar em uma casa Com uma gata dessas E não poder ficar com nenhuma Vé Oss Correto O cara tá Fiquei cobrando o gerson Então, galera A galera tá reclamando Do dente do anão Tem anão achando Que não precisa escovar os dentes Tem like Eu vou até mandar uma mensagem Pra doutora Pra ver quando tem consulta De novo Vou aproveitar que Que o anão tá por aí E é isso, mano Agradecer Todo mundo tá junto Todo mundo tá acompanhando Cara, tô com pôr de dois de cabeça hoje Hoje eu fui no centro Não treinei esses dias Mas é Dia 1 Sem desculpa Coloquei só Senão eu não vou ficar shapeado Pro final do ano, velho No final do ano Vai estar no vir Vai estar com as mansas Tem que estar shapeado, né Estamos juntos Deixa o comentário Deixa o like Que é nóis